A bordo de um Fusca 1978, a dupla Jessie e Shura Stay viajou por 17 países, saindo de Balneário e Camboriú com destino ao Alasca, na América do Norte. O projeto, que acumulava 400 mil seguidores nas redes sociais, chegou a um milhão e meio após a dupla morrer tragicamente em um acidente de trânsito próximo a Portland, nos Estados Unidos, no dia 23 de maio. Inspirado pela história de amizade entre os dois, um projeto de lei pretende instituir o dia estadual Shura Stay e Jessie na data em que os dois se acidentaram e perderam a vida. O PL, que tem o objetivo de celebrar a amizade entre os animais de estimação e seus tutores, recebeu parecer de admissibilidade pelos membros da CCJ, em reunião realizada nesta terça-feira, e agora segue para análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.